Grande atriz, belíssima atriz, ela revela que sofre de nosofobia. Fabiola Raipert, o que é nosofobia que afeta esta atriz e como é que a nosofobia tem atrapalhado a caminhada da Cláudia Orrana no dia a dia dela? Olha, atrapalha mesmo, pelo jeito que ela contou. O que é nosofobia? Osofobia é um medo absurdo de doenças. A Cláudia Orrana, a atriz Cláudia Orrana, que hoje está com 60 anos, ela disse que ela já chegou a achar que ela estava com um tumor cerebral só porque o nariz dela estava sangrando. E que isso acontece, esse medo, ela tem desde pequena, desde criança que ela sofre ansiedade pelo medo de adoecer, que é essa doença aí. E que isso, é um distúrbio, na verdade, né? Que isso atormenta a vida dela, que ela já chegou a ir para o hospital por causa de qualquer sintoma estranho que ela sentia. Ai, eu preciso ir para o hospital. E ela disse que ela evita até ficar lendo bula de remédio para não pirar, né? E que ela é tão ligada nesses assuntos aí de saúde que ela fez curso para a enfermeira. Ah, é? É, eu não sabia disso. Aí ela acabou indo, não exercendo a profissão, ela virou atriz, mas ela disse que ela sofre isso desde pequena, esse desespero, esse medo de ficar doente. Tem o hipocondríaco. Tem muita gente. Que gosta dos remédios, que gosta sempre levar remédio. Mas tem muita gente que é assim, né? Porque aqui, hoje você tem muita informação, muita informação. E aí tem gente que tem mania de ler bula de remédio. Tem um amigo médico que ele fala, vou te dar o remédio, toma, não leia a bula. Se você ler a bula, você não toma o remédio. E tem gente que tem a mania agora de dar um Google, né? Ah, sim. A minha mãe é formada em medicina na internet. Eu chego em casa, ela já fala, você precisa emagrecer, isso aqui, isso aqui é bom para você. Ó, eu tô achando que você tá, aí ela falou assim, ó, você tá ficando meio careca atrás aqui, eu vou te dar esse daqui, ó. Ela pesquisa tudo. É minha mãe, bicho, ela é... Então, cuidado com essas pesquisas que vocês fazem pela internet, viu? Mesmo quando você faz exame, que você não quer esperar o resultado do exame, então é o cara que faz... E não vai porque você não entende nada, porque tá ali, aí você pensa que você tá com uma coisa, aí você não tem nada a ver, tá com outra. É isso.